Fala galera lindas, tudo bom dia, pra quem tá de dia, boa tarde, pra quem tá de tarde, boa noite, pra quem tá de noite Já estamos aqui ó, faltando um dia pro Halloween Dance e hoje a gente veio fazer a organização da decoração Preparar todo o local pra receber o nosso evento que já é amanhã Aqui é o nosso camarim, aqui é o nosso camarim, ó, ar-condicionado Tem, tem um chuveirinho pra galera de mamãezinha que tem a nata com medo ali E aí, vai poder subir? Subir pra onde? Pro camarote Tá bom, mano, hein? Vai embora, calou pra... Aqui é literalmente Halloween Vai Halloween, bora Halloween Tá gravando tudo pro YouTube, viu? Tá gravando tudo Aê, faz os passos, faz os passos Faz os passos, dança aí, dança aí Com vocês, calma, 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 calma Com vocês Ibi, uhuuu Eu te amo O Gabi tá vazio, a trombeta tão vindo Tá achando que me engana, coletina... Uhuuu Olha isso, a parte de passos da Tia Ibi Eita, cara Ei, Lucas, fala aí pra galera o que a gente vai fazer primeiro Decorar Decorar A gente vai decorar, galera Muitas decorações A gente trouxe aqui, ó Várias coisas A gente já trouxe tudo do estúdio pra cá Pra dar um trabalho a menos aí Por isso que a gente só tá gravando agora Mas é aquele de sempre, né? A gente bota dentro do carro e vem Começando com as decorações Então a gente está começando aqui a primeira parte da decoração Ainda vai ter muita coisa Mas a gente tem que ser paixão aqui Afirma de sangue 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 E gente, estamos terminando aqui de montar Fazer aqui as decorações Agora a gente tá botando ali o nosso backdrop As voltas aí totalmente concentradas A gente tem muita coisa já Já botando aqui as decorações A gente tá vendo aí que o ambiente é bem massa Bem limpo Aqui, ó E lá do outro lado também Não sei se vocês estão vendo E agora estamos botando o backdrop Já botei aqui nos fantasminhos ali, ó Vou botar mais dois aqui, ó Pra ficar bonitinho Aí vai ter um detalhezinho do caixão Ainda vai ter algumas coisas que a gente vai estar Vamos estar mostrando tudo pra vocês 10 a 0 pra esse backdrop já Aí já tá criando forma, galera, ó O negócio Tá bonito Aqui as lâmpadazinhas que eu coloquei E ó As lâmpadazinhas decorativas Os fantasminhos ali É isso Agora é só dar um jeito e ligar essa parada aqui Pra ver como é que vai ficar E é isso, gente Só terminando de montar Galera ali montando a estrutura do pop, ó Na verdade é a iluminação black drop e o painel de LED, né A iluminação que vai ser jogada pros alunos, tá Quem não sabe a gente tem a iluminação local já Porém a gente alugou outra iluminação pra jogar pros alunos Então a iluminação vai ser aqui, ó, pra galera Tá certo? Aliás, é coracinhos, ó como já tá bonito Ó como já criou forma Porque tá ficando tudo massa Muito massa E é isso, gente Fala galera, já estamos aqui, ó Nos finalmentes aqui do nosso montagueiro da decoração E que vai fazer um tour aí Mostrar os detalhes pra vocês Então fica ligadinho aí Tô guardando aqui o Riquelme No caixão E é isso Fica aí com o tour do Riquelme Vocês vão gostar Riquelme 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.